Salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão da rola, seus loucos? Onde é que vocês estão? Aí, mano, vocês estão encostando no lugarzinho ali que vocês gostam, hein? Com o bondinho aí atrás, ó. Toma! Espero que esteja suave. E é isso que é. Vamos aí. Lomengueira de quebras. Vocês estão gostando dos conteúdos aí, rapaziada? Que eu estou mandando ou como que é? Mano, fala uns vídeos aí que vocês querem que eu grave, mano. Que eu estou aqui para fazer os vídeos para vocês mesmo, entendeu, rapaziada? Só falar aí que nós vamos estar produzindo os conteúdos. E já pensou? Sua ideia virou um vídeo aqui? Vou começar a fazer isso, rapaziada. Vou falar assim no vídeo. Quando quem... Aí vocês comentarem aí. Aí eu vi um vídeo da hora. Eu vou recortar o comentário de vocês, tá ligado? E vou postar, colocar no vídeo. Vou falar tal, tal pessoa. Vou fazer esse vídeo e vou fazer. Vou aderir a essa nova... Essa nova... Forma de fazer os vídeos aí, entendeu? Tá abrido. De lado na lombada. Segura, mandia. Senão você vai ficar no grau de lado no show. Mandei o grau de lado na lombada. O pé dele até saiu, meu Deus. Mostrar o bondinho que está com nós, rapaziada. Espera os caras passarem. Olha lá atrás, ó. Vou gravar um pouco dos caras. Você é louco? Os caras correndo assim, ficou parecendo outra cena. Manda, fiote. Manda. Hã? Segunda. Vocês viram, né? Quando bate segunda, já dá uma... A moto chega a ficar levinha. De lado na areia é pra poucos. Manda então, fiote. De lado? Aí você tomou. Toma. Meu Deus. Ô, ele apreendeu esse de lado aí. Tem o que, rapaziada? Não tem nem uma semana, tá? Já tá mandando um da ponta da rua, outra ponta. Agora de lombada, quer ver? Ai! Nossa, vai pegar um print da hora agora, hein, rapaziada? Tchau, obrigado. Os caras é louco, mano. Ele vai pôr do anel sem placa. Tchau, obrigado. Os caras... Pimentas. Só os caras dos pimentas faz isso. Pimentas é descontrole. Tchau, obrigado. Bruxaria. É o que eu fiz lá na favelinha. Toma, aquele de lombada. Monstro. Lambada não. É um prédio. Meu Deus. Bruxaria. É o que eu fiz lá na favelinha. Esse está o Igor, quer ver? Ai, é morreu, é morreu! Bem-se assustou. Toma, caralho! Ui! Será que o Júnior manda demais, primo? Ai, isso é tão bom, hein? Pra quem estava achando que eu não estava falando com ele, ó. Então, toma. Para, Júnior. Não fica querendo fazer isso, não, Júnior. Não, Júnior. Parou, Júnior. Tá bom já, Júnior. Não cria, não rala, Júnior. Estribo. Fico mal em choque. Parece que é bom atrás jogar de nada. Ele vai jogar de nada. Estribo chora. Na mão do Igor do Grau. Na Start 160. Mano, se nem você vai ter como mandar uns grauzão lá, hein, mano. Pra ver o fluido do meu freio tá com. Baixo. Fui mandar trocar. Achei que eles queriam trocar até o freio da minha moto. Meu Deus. Mano, eu tenho que parar de ficar falando assim, mano. Virou certo. Já bagulha tá ficando feio. Chato demais. É louco. Rapaziada, é... Fui trocar o fluido do freio, tá ligado? Né, pobre louco. Sou freio do. Dot 5.1. Próprio pro Grau. Pra não esquentar. Porque se os outros esquenta e passa no Grau. Perguntei quanto que era o frasquinho do meliante. Me falaram que... Me falaram que era 60 reais. Falei, não, não. Tá solado. Um pouquinho de óleo, né? Não esquenta. Tá suave. É esse valor mesmo. Falei, não. Pode trocar. Mulher fez esse Uber. Quando que vem correndo... Quando vem quando que vem correndo... A mulher fala... E aí? Quantos que é aqui pra trocar aqui esse fluido de freio da minha moto? Só trocar, só. O freio tá lá. E o cara foi e falou... 60 reais a mão de hora. Mano, eu olhei pra cara da moça e falei... Quanto? Mas antes disso tudo, rapaziada... Ele tinha perguntado que moto que era, entendeu? Então aí eu senti um pouco que... Só porque era da meota o cara quis comprar mais caro. Mas tá suave, tá firmão. Isso aí eu mesmo faço. Mesmo troco, tá ligado? Só que... Só que as ideias do que, rapaziada? Eu queria trocar lá, mano. Porque... Era uma viagem só, né? Porque depois eu levar pra casa, pra depois eu trocar. Mas aí pra pagar isso aí, meu Deus. Esse cara tá buzinando lá. Não é fita, tio. Entendeu, rapaziada? Aí eu falei... Eu falei lá. Deu vontade de falar, né? Eu não, mecânico. O disco, a pinça tá lá, pô. Só vai trocar o fluido. Só o fluido, só. Céu, louco. 600 real. Meu Deus do céu. Cobrando já. Colocando outro freio. É isso, rapaziada. Vou encostar aqui no rodoanel. Já gravo mais pra vocês.